Ela viu quando o bonde passou Comentou esse moleque a pouco Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o brilho do cordão No pingente escrito padrão O Rolex do pulso, o Pão Mizuno Na taça Xandão, é os menino que foga Os garoto tá na moda As fatias se derretem, as novinhas choram E as piranha adora Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé E quando o menor passar, presta atenção no traje Rola, estela, costa e mostra Ou se não, uma Edgard Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar um lazer Assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Ela viu quando o borde passou Como é que eu estou esse moleque a pouco Produções e mixagem DJ Will Mix Tchau 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 Tchau